Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm e agora para finalizar o nosso primeiro ciclo, já adquirindo cada vez mais experiência no jogo, cada vez melhorando mais a gameplay, é um jogo complexo, não dá para simplesmente chegar e já sei tudo, vou detonar, não tem como, esse jogo aqui não tem como, ele é bem com cada, até mesmo porque cada cidade você vai ter uma geração diferente, a sua abertura ali pode ser até a mesma, mas depois da abertura muda muita coisa, vamos escolher aqui, tem mais um bioma ainda aqui disponível, que eu abri aqui, que é o Bosque Real Amaldiçoado, o problema de ir nele é que eu vou perder muita comida, vou perder ali 2, 4 de comida, eu vou perder indo nele, e aqui é pântano, pântano já foi, se fosse para aí eu teria que ir aqui agora, para ganhar 42 de comida, ou aqui, aqui eu ganho 42 e aqui eu também ganho 42 de comida, nesse pântano aqui, e aí abriria espaço um pouco mais para lá, mas essa aqui é minha última cidade, tá? E como é minha última cidade, vamos tentar jogar ela o mais rápido possível, para que eu possa resumir ela em apenas um episódio, para que eu não divida o vídeo em dois, o primeiro eu dividi em 3, o segundo eu dividi em 2, vamos ver se esse aqui eu consigo não dividir, vamos lá, porque aí já vai virar o primeiro ciclo, e no próximo a gente já vai começar a jogar na dificuldade veterano, a partir do próximo ciclo a gente já joga no veterano e vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira, eu não tinha ganhado mais um ponto? Eu não tinha ganhado mais um ponto? Peraí, acho que eu li errado lá então, deixa eu ir na cidadela, eu jurava que eu tinha ganhado mais um ponto aqui, ó, permite que você use âmbar, você ganha mais 10%, onde é que foi que eu cliquei aqui, que não foi aqui, ganha mais um ponto de viagem, não foi esse, eu não liberei esse aqui? Ué, achei que eu tinha liberado esse aqui, ó, ganha mais um ponto de viagem se usar, é, liberei esse aqui e agora seria esse aqui, caramba que doideiro, achei que eu tinha liberado esse aqui, ó, tinha quase certeza, mas tá bom, beleza, vamos lá, vamos pro bosque mais uma vez, pra gente finalizar esse ciclo, como eu já conheço o bosque, né, esse efeito aqui a gente já conhece também, que é o das árvores, tem carne, tem um monte de coisa, pioneiro, madeira e pedra, né, eu tô começando sempre com essa abertura, vamos lá, vamos embarcar, tá bom, de efeitos aqui nós temos a generosidade da rainha, mais 2 de âmbar pra cada, é, 10 de âmbar, né, então eu ganho 2 pra cada 10, e aqui nós temos aldeões com esse efeito, tem mais um de determinação, uma parte desse efeito adicionado a cada 60 segundos, é, só durante o chuvisco eu tenho um efeito passivo aí, pra 11 aldeões, né, tá marcado ali 0 de 11 afetados, esse aqui é o normal, menos 4, temos a velocidade dos aldeões fora da estrada reduzida em 30%, é, a chuva infecta campos, matéria viva surgirá em um campo de fazenda a cada 70 segundos, entendi, isso aqui tem a ver com, que a gente não entrou ainda nas mecânicas de poluição, né, mas eu acho que isso aqui tem a ver com a poluição, chuva podre, é, trabalhar nesse ambiente, os aldeões tem chance de 10% de consumir o dobro da comida, beleza, então, e aqui no efeito adicional, o bosque produz mais árvores, vamos lá, vamos ver aqui, onde é que eu vou começar, eu gosto de começar sempre abrindo uma clareira grande, mas não vai rolar, né, a que tem mais perto é essa aqui, ó, é, se eu vier, se eu forçar pra este lado aqui, ó, eu até consigo, eu acho, vamos tentar forçar pra esse lado aqui então, 1, 2 acampamentos, e solta a pausa, vamos lá, vamos abrir aqui o caminho aqui, caminho aqui, vou botar a velocidade 3 já logo, os caminhos pra cá, castor aqui, 2 aqui, e 2 castor aqui, começar abrindo pra cá, assim, e depois a gente abre aqui, ó, dessa forma, certo? Tentar abrir a clareira grande já ali, já logo de cara, de casa pra pôr esse povo, 2, 3, 4, qual que é o pilar que eu tenho? Ir ardente, isso aqui eu liberei, né, pra cada ponto de impaciência eu ganho 5% de diminuição, mas eu vou aí do combustível, receita de combustível, e aqui a nossa oficina simples padrão, vou botar uma de cada lado, quais são as ordens que eu tenho disponíveis? Se eu abrir clareiras, 3 clareiras, eu já ganho tijolos e madeira, interessante, hein? Trabalhadores com os eventos de clareira carregarão 5 mais listais, ah, isso aqui é só pra quando for carregar, e aqui é determinação de humanos, mas eu vou pra esse aqui que eu vou abrir clareiras. Se eu tiver 8 aldeões com necessidade de casa e 20, eu ganho 3 aldeões, comida e madeira, esse aqui eu ganho ferramentas, eu vou ir pra esse aqui. E por último, 2 clareiras e 1 evento resolvido, ou uma reconstrução ou recolher, né? Eu ganho 6 ferramentas, essa aqui tá um pouco mais distante de conseguir, então vamos nessa, perfeito. Abriu aqui, o que nós temos aqui em volta? Pedra, raízes e fibra. Tá bom, vamos pra cá, galera, você tem que continuar abrindo aqui pra mim. Abre aqui e abre aqui, ajuda eles aí. Certo? Deixa eu ver o que tem disponível aqui pra mim já. Bom, de produção tem o coureiro, né? Eu já consigo produzir tecido já desde o começo. Já um tecidinho já melhorado. O acampamento do herborista sempre acaba faltando, né? Mas eu acho que eu vou ir no coureiro. Acho que eu não sei se é uma boa ideia pegar o coureiro, mas eu vou ir no coureiro. Tecelão pra fazer tecido melhor, mas no momento não. Então, o casaco, o vivandeiro pra produzir minha farinha e o forno. Vamos de forno. Na dúvida, pego o forno. Carpinteiro pra fazer minhas próprias ferramentas, serraria e o defumador também faz carne seca. Top, né? Na eficiência. Eu ainda posso fazer incenso também. Mas como eu já peguei o forno, vamos pegar uma receita melhorada de tábuas, então. Então, agora eu tenho uma receita de tecido, uma receita de tijolos no forno e agora uma receita de tábuas no carpinteiro. Se eu não quiser escolher algum desses aqui, eu posso pedir mais opções. Por enquanto, eu não pago nada. Mas eu acho que eu vou pegar o carpinteiro sim. Ora, escolhidas as devidas, botar o fornão aqui, assim que tiver possibilidade. E já botam a galera aqui pra produção. Vamos lá. Vou começar com 10 tábuas em cada. 10 de cada aqui. E no outro aqui, 10 também, só que eu vou inverter pra priorizar os tijolos na outra. 10 em cada. Prioriza os tijolos. Dessa forma. Beleza. E aí a queima, por enquanto, de combustível. Fica pelo castor que gasta menos. É, por enquanto sim. Tem mais castor pra botar aqui? Tem mais um. Ajuda aí. Se a gente consegue terminar isso antes do chuviso. Tem gente parada aí, né? Eu poderia fazer aqui o... Poço comercial. Cabe certinho aqui no canto. Passar a rua até aqui. E depois a gente vai abrindo. Fazer um campo aqui pra coletar raízes já, né? Pra ir acumulando comida. Abriu o evento. O que nós temos aqui? O homem-peixe? Não. Espírito da chuva. O que eu tenho pra entregar pra esses caras aqui no momento? Nada. Nada, 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 nada. Eu acho que eu consigo resina facinho nas árvores. 15% de chance. Não é tão fácil assim, não. Aqui tem um uinho de prensa. Ele faz o quê? Vasos, farinha e tijolos. E aqui uma caixa. Fora isso, bastante legumes. Eu vou tentar apelar pra pegar resina. Eu não tenho muita opção, não. Então vou fazer mais um acampamento de lenhador. E vou explorar essa área aqui agora. Já abri minha clareira perigosa. Botou um aqui pra ir pegando raiz. Deixa eu liberar a comida aqui. Senão eles ficam sem nada pra comer. Menos os insetos, que vai dar pra fazer carne seca já, já. Os insetos e a carne, né? Porque eu vou pegar a carne aqui também. Show de bola. Será que eu consigo terminar esse evento? 5 já. 5 resinas. Tá. Eu vou tentar... Eu precisava da essência marinha pra agilizar o processo, né? Botar mais gente aqui. Não, não. Sai daqui e vai terminar o forno. Vai terminar o forno. Pra já fazer carne seca. Aí, boa. Isso. Já vai fazer carne seca aí, já. Prioriza aqui. Deixa sempre 20 prontos. Carvão deixa sempre 20 prontos também. E tijolos deixa 20 prontos também. Se tiver como fazer. Abrir uma clareira. Aí, ó. Boa. Nice. Combustível. Traz pra cá. É... Para a produção de carvão. Não vou fazer mais. Boa. Só que eu não tenho ninguém pra trabalhar aqui, né? Vou tirar um de... Não. Não vou tirar daqui. Tá produzindo tábua aqui. É porque só tem tábua pra produzir. Então, o que se dane? Tira uma daqui. Pra ela construir isso aqui. Quanto falta? 7. Com carvão também dá pra fazer, né? 5 minutos. 4 pra terminar. Eu acho que talvez dê tempo. Se a gente acelerar o processo com essência, talvez seja possível. Mas aí eu preciso dos materiais, né? 3 essências também dá. Quais são os efeitos que eu vou tomar? Eu nem vi, né? Primitivo pode ser bastante. Destrói todas as estradas da colônia. Ok. Velocidade de movimento dos aldeões é reduzida em 30%. Mas será que é pra sempre? Ou até terminar? Acho que é até terminar, né? O evento. É, eu vou conseguir fazer com tábuas isso aqui. Madeira. Eu tô com 46. Poderia ter acelerado o carvão aqui, ó. Acho que agora não dá mais pra fazer. Não vai dar tempo. Trazer gente pra cá. As arpias chegaram aí, ó. Eu vou ir no tecido. Vou ir no tecido. Já bota aqui pra pegar material. Aqui não tem ninguém produzindo nada. Carne seca. Pode abrir a próxima clareira. Tá longe, né? Tem mais uma aqui embaixo. Quer saber? Eu vou ir pra lá já. Vou abrir pra cá. Pronto. O que eu tenho de pilar aqui disponível. Chance bônus de produção. Só que desabilito o pacto antigo. Cada vez que eu abrir uma clareira, eu perco um aldeão. Eu não quero nenhuma das duas. Só que aqui eu consigo ver tudo que tem nas clareiras, né? Com isso aqui. Depois se eu conseguir pegar aquele do canibalismo, dá pra combar, né? Canibalismo com esse aqui. Então tá bom. Vamos ver o que tem disponível. Aqui tem carne, cogumelos, matéria viva, provisão abandonada média. Tem um carpinteiro aqui disponível de graça. Tem mais essência marinha aqui. Aqui tem mais um carpinteiro disponível e mais essência marinha. E acampamento. Tá, depois eu vejo pra onde exatamente eu vou. Por enquanto eu não vou abrir mais nenhuma. Só preciso ir forçando pra cá, pra baixo. Caramba, ainda não deu a quantidade de resina de metero pro carvão. Achei que ia ser um pouco mais rápido. Será que é 15% a chance, né? Eu vou tomar uma paulada aqui, não vai ter jeito. O comerciante tá quase chegando. Vou botar pra produzir um pouco de carvão também, vai. Chegou o comerciante. É, o primeiro comerciante geralmente... Nem negocio com ele. Agora dá pra fazer, né? Agora dá pra fazer com resina. Manda as duas pra cá. A hostilidade é reduzida em 50. Com esse totem aqui. Mas não precisa não. Vou pegar o material. Pode investigar. Bora. Já dá pra botar essência pra queimar? É, mas vai queimar há pouco tempo. Só tem três. Vai destruir todas as minhas ruas. Não adianta nem eu construir. Deixa eu ver aqui. 16 casas. Vai me dar dois pacotes. Esse aqui vai ser mais fácil fazer. E já tem gente desabrigada a falar nisso. 50. Eu ganho 25 roupas. Mais um na produção de roupas. Isso aqui é as rotas comerciais. As rotas comerciais eu não me acostumei com elas. Mas vamos lá. É que tem que produzir um negócio pra fazer as rotas comerciais. Quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Rotas comerciais. Eu tenho que produzir um pacote, ó. E cada um tem uma opção pra mim aqui, ó. Esse aqui que é carvão. Mas todas usam esse pacote de suprimentos, ó. Que aí eu faço no poço improvisado, no vivandeiro ou na fábrica. Todos pedem esse pacote, ó. Pra poder levar os materiais dentro. É... E tem o tempo aqui que demora, né? Pra fazer a troca, ó. O menor que eu tenho aqui, eu acho que é esse aqui, ó. 1,5. Pra levar minério de cobre. Mas eu nem tenho minério de cobre aqui. E tem esse aqui na cidadela. Um pacote. Eu troco por 3. Esse aqui, ó. E aí vai subindo aqui a quantidade que dá pra fazer a rota. Só que vai aumentando o tempo também. É, como eu não tenho o material necessário, não... Não adianta, né? Eu precisava produzir isso aqui, ó. Um pacote de suprimentos pra eu poder trabalhar nessas viagens aí. Mas no momento, minha situação não tá boa. Ó, eles nem entregaram ainda todo o material aqui. Eu vou perder todas as minhas estradas. E tomar 30% de redução de movimento pra ajudar. Ah, eles não tão priorizando aqui, ó. A essência marinha. Pode priorizar a essência. Aí, ó. Vai destruir todas as ruas. Ah, não destruiu? Estradas inundadas. Aí, destruiu todas as ruas. Agora sim. Ilha da mãe. Ok. Recomeçamos do zero as estradas. Puxar aqui esses caras pra eles trabalhar mais perto aqui agora. Quero abrir essa clareira ainda agora pra já terminar uma ordem já. Eu devia ter vendido alguns materiais, né? Pro posto comercial pra finalizar essa... Esse comércio aqui, ó. Fazer as estradas tudo de novo. Bom, também nem era tanta estrada assim, né? Pra ser feita. Não vou abrir agora não, né? Vou abrir e não vai dar tempo não. Pode cancelar. Vou abrir e abrir essa aqui em cima. Abre aqui, ó. A impaciência tá alta aqui, hein? Tô tomando um couro aqui nesse... Nesse save aqui. Deixa eu começar a distribuir aqui as estações de trabalho. E eu preciso de mais casas. Deixa eu fazer as casas primeiro. Mais quatro casas, beleza? E aí já upar essas casas já pra melhorar aqui a situação. De barris. Pronto. Quatro barris. Entra mais gente pra ajudar. Três humanos? Quero. Beleza. Clareiras exploradas. Ganhei cinco de pigmento para dez insetos. Acho que o pigmento usa pra fazer o pacote, pra fazer essas trocas aí de comerciantes. Mais dois para produção de couro. Vou pegar esse aqui. Do pigmento. Vou entregar isso aqui. Pegar o material de construção. E bora. Construir mais algumas casas, né? Pra melhorar o abrigo aí da galera. Voltar a construir minhas ruas. Eles ainda tão pegando o material lá. Pronto. Pegaram tudo. Deixa eu ver o que tem de blueprint aqui pra nós. Defumador. Esquibra. Escriba. Vamos resetar. Beleza. Aí. Cervejaria rolou. Cervejaria rolou. Vou liberar a cervejaria. Botar ela aqui, ó. E aqui eu consigo livrar espaço aqui pra passar uma rua pra lá. Deixa eu só colocar essa galera pra trabalhar nesse ponto aqui. Pronto. Aqui eu consigo tirar mais árvores. As casas tão sendo construídas. Vai liberar mais um... Tá lá. Necessidade de abrigo vai liberar mais uma ordem. Ok. Liberou. Traz mais gente e mais comida. Show de bola. O que mais que eu preciso aqui agora? Vamos ver o que eu libero aqui. Fazenda pequena. Pra eu produzir meus próprios grãos pra eu fazer a cerveja que eu já tenho a cervejaria. Então, beleza. Fazenda pequena. Aí a área de plantio vai ser essa área aqui. Neste ponto aqui. Onde é que eu consigo pegar isso aqui tudo? Tecnicamente aqui eu pego quase tudo. Aqui eu perco dois campos. Tem mais lá pra trás. O ideal seria aqui. Na verdade, o ideal seria aqui. Aqui é o ideal. Aumentar essa prioridade aqui. Vai plantar somente grãos. Puxa aqui. E vamos botar uma estrada aqui. Mas o ideal mesmo é construir outro armazém aqui já, né? Não tem por que não fazer um armazém aqui. Porque aí eu já pego ali legumes. Já tá tudo no esquema. Chegou o comerciante. Eu preciso vender oito materiais pra ele. Isso aqui conta se eu fizer tipo assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí deu 0,48. Se eu fizer isso aqui eu só entrego o dinheiro pra ele, né? Não, isso aqui tá 52. Isso aqui tá 2. 25, 1, 52. Caramba, tá caro os negócios desse maluco. 0,31. Tá, vamos lá. Vamos trocar por uma essência aqui. E dar mais um de madeira pra ele. Vamos ver se conta dessa maneira. Eu não sei se conta assim. Oito materiais vendidos. Materiais não... Será que não é isso? Materiais aqui de construção. A madeira não conta, não. Tem que ser esses materiais. Ah, isso aqui, ó. É isso aqui. Só que aí eu preciso também... Abrir a clareira. E aí eu conseguiria um pouco de dinheiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se agora vai contar. Me dá o dinheiro aí. 1, 2, 3. Tá bom? Pera aí que eu vou... Eu preciso de 4 pelo menos, né? 4. E aí eu troco por pano aqui direto. Pera aí, eu vou gastar todo o meu pano assim. 16, 18 e alguns tijolos. Vamos ver se assim funciona. Não é uma boa ideia vender, mas eu quero testar pra ver se é isso mesmo. Não, só contou como 5. Será que é porque foi troca o restante? Não entendi. Pera aí, vamos ver a tábua. 1... Só falta 3, né? 1, 2, 3. É, eu preciso de alguma coisa de volta. Dá 1 de dinheiro aqui? Não, não dá. Eu tô testando, tá? Eu não faço ideia de como é que funciona isso aqui. Aqui deu 50. Vamos ver. Contou 1. Não entendi. Não entendi. Tem que ser uma troca com troco. É isso? 2. Eu vou colocar 3 e vou botar um material de volta pra trocar. E seria o quê aqui? E uma pedra. Só pra ver se vai bater 2 lá. Mesmo tomando um prejuízo aqui. Não valeu. Não contou. Não contou. Vamos trocar uns tecidos aqui que eu sei que o tecido conta. Trocar uns 6 tecidos. 1 por 1 de dinheiro. Aí eu tomo prejuízo ainda aqui, né? Mas vamos lá. Aí, pronto. Bateu 8. Entender depois como é que isso aqui funciona. Entrega. Já me dá essas ferramentas. Ah, ainda faltava materiais vendidos. Mas deixa pro próximo comerciante. Eu vou juntar dinheiro até lá. E eu preciso dessas rotas comerciais. O problema é que, pra eu produzir esses pacotes, só nesse posto improvisado eu consigo fazer no momento, ó. Esses pacotes, eles são bem caros. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Ruínas que podem ser reconstruídas ou aproveitadas. Essa aqui, no caso, pode, ó. Botar alguém pra fazer esse trampo aqui. Botar logo 3 logo aqui, ó. Pra fazer rapidão. E eu quero reconstruir essa prensa. Quais são as receitas? Tem farinha na receita. Acho que eu vou pegar o cobre. Cobre e o incenso. Vou pegar. E traz dos... Os cabra aqui pra passar a foice aqui, né? Pronto. Aí, abre aqui pra nós. De maneira que eu tô focando nos... Nas ordens, né? E aqui eu já mandei construir mais um armazém já também. Aumentar aqui os campos de fazenda. O que que eu tenho aqui de... Tem o monastério. Artesão. O vivandeiro. Ah, aqui o vivandeiro faz pacotes, ó. De suprimento. Então, vou pegar ele. E faz farinha também. Então, vou cancelar isso aqui, ó. Beleza. E que abriu aqui pra nós. Caramba. Já tava na metade da garoa já. Qual que é o evento aqui? Ameaça. É, efeito de trabalho. É... Comida crua e preparada no armazém. Ritmo de 2 a cada 10 segundos. Vai desaparecer minha comida. Tá. Vai vocês dois lá e resolvem isso aqui agora. Quando vocês chegarem lá pra resolver, eu já boto um efeito ali pra acelerar o processo. Chegaram? Um já tá resolvendo. Cadê o outro? Morreu um artesão meu, né? Porque eu abri a clareira. E vamos botar pra queimar aqui. Era pra ter tirado a lenha. Eu esqueci. E bota pra queimar aqui a essência. Tem 80. E aí acelera aqui esse processo. Caiu. 1,16. Baixou bastante. Uma baita diferença. Não pode esquecer de tirar, tá? O acampamento de sucateiro já pegou tudo que tinha pra pegar. Vou movimentar ele para cá. Pra onde eu vou fazer o outro armazém. Quanto falta? 48 segundos. E vai entrar ali no efeito ali, ó. Bora, 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 bora. Ok. Caiu a determinação, mas as arpias conseguiram segurar bem. Aí, terminaram. Agora eu posso remover o efeito. E nem preciso queimar madeira. Na verdade, acho que eu vou precisar. A arpia caiu pra zero. Não foi o suficiente. Ela continua caindo pra zero. Se eu tirar alguns lenhadores... Boa, voltou pra seis. Tá, vou fazer o vivandeiro. Tá ele aqui, ó. Certo. E já botar de volta aqui a galera pra trampar. Pera aí, eu posso pegar mais... Tecido. Mas isso aqui me dá mais chance de construção, né? Eu tenho 21 já. E tecido eu tenho só quatro. Vou pegar aqui. Ok. Todas as casas tem mais um lugar. Bom. Bom. Me dá essa ordem aqui. Mais seis ferramentas. E vamos escolher mais ordens. Provisões de qualquer tamanho encontradas na floresta. Vou pegar esse aqui. Caixa de provisão. 14 aldeões com a necessidade de lazer cumprida durante 120 segundos. E esse aqui, ela é a limpeza, né? Necessidade de limpeza dos aldeões 60 vezes. Eu preciso produzir esses aqui, ó. Cosméticos, eu acho. Então, vamos no lazer. Certo? E mais uma cidade? Na verdade, eu preciso de mais um armazém, né? Aqui, mais um armazém seria bem legal. Ora, esse aqui que eu já fiz. Deixa eu ver. Chegou mais uma blueprint. Casa do Castor. Cozinha. Cozinha, cabe mais gente. Na tanuaria eu faço cosméticos, ó. Mas agora já foi. Padaria. Vamos de cozinha. Vou botar os humanos pra trabalhar aqui, antes que eu esqueça. Vai produzir legumes, beleza? Acho que dá pra abrir já essa caixa, hein? Já dá. Eu quero dinheiro. Bora. E aqui tem carpinteiro de grátis. Uma área boa pra ter um armazém aqui, ó. Eu tenho alguns recursos aqui, mas eu já tenho um armazém aqui, ó. Então não faria muito sentido. Meter uma cozinha aqui. E estou no começo do chuviço. Vou abrir aqui também, ó. Não dá pra trocar isso aqui, não, Marcelo? Troca aí, pô. Aí. E abre aqui pra mim. Rapidão. Eu fiz o vivandeiro? Ah, então esqueci de tirar aqui a madeira. Eu tava queimando madeira ainda. Certo. O carpinteiro aqui eu preciso pra arrumar ele. Legal. Preciso de tábuas e caixas. Aí me lascou, né? Pacote material de construção é sacanagem, pô. Aí me lascou bonito. Vou botar aqui pra fabricar umas 20 tábuas. Fiquei pra consertar aquele cara lá. Faltou tábuas. Tá faltando comida também, pelo visto. Acampamento de lenhador vacilando aqui, ó. Foca lá, foca lá. Beleza. O vivandeiro foi feito. E aí ele gasta o quê? É... Tira as comidas. Pô, mas é sacanagem, né? Aí me lascou, pô. Agora o jogo me trollou. O que eu posso pegar aqui? Tenho ovos aqui em cima. Meter o acampamento sucateiro aqui. Na verdade, botar aqui no meio, né? Aqui eu tenho mais um. Não tenho onde é que tava o outro. Coloquei aqui, ó. Ah, esse aqui já tá pegando. E leva pra lá. Botar mais um aqui, ó. Vou colocar aqui e consegue pegar tudo. Aí me sacaneou bonito. Vamos, gente. Abre aí que já chegou na garoa. A galera já já vai decair a determinação por causa de fome, tá? Botar aqui pra trampar. Pode pegar o material aí. Fica tranquilo. Talvez eu coloque mais um armazém aqui, ó. A arpia morreu. Porque eu abri aqui, né? Temos um mercado aqui, ó. No mercado, a gente troca itens de luxo por serviços. O vinho por luxo, né? E os corno do México por limpeza. Aí me quebrou. Caramba, eu não tenho nenhum material pra trabalhar nesse aqui, mano. Tá, mas eu tô pegando pedra, né? Sim, tô pegando pedra. Como é que tá minha receita de produção de pedra? Tá funcionando. Vou colocar mais gente aqui pra ajudar. Aí eu resolvo aquilo lá com pedra. Tem carne aqui, ó. Só que eu não tenho os... Tem bastante comida aqui, na verdade. Talvez eu troque esse armazém aqui. Não, já começou a entregar coisas lá. Já era. Deixa quieto. Eu nem construí a cervejaria porque... Vou colocar aqui só de sacanagem, mas... Comida tá baixa. Vai ter que ser na base do tijolo. Chegou mais ordens. Pelo menos um nível de vizinha. Beleza, vai me dar várias ferramentas. Então eu quero esse, sim. E aqui... 16 humanos. Quantos eu tenho? 12? Hum... 30 estradas de pedra. É caro, mano. Estrada de pedra é caro. Nossa. Aí começa a ver o pessoal do Farthest Frontier, né? Faz estrada de pedra. Tão muito devagar. Meu Deus do céu, mano. Vai os humanos. Produção de comida. Não posso produzir nada de comida. Porque eu não tenho material bruto. Legumes em geral. Pra produzir os espetinhos. Muita gente cortando madeira. Chega, né? Chega. Agora vocês podem ficar livres pra... Limpar mais essa área aqui. Chegou o comerciante. Acho que eu tenho dinheiro, né? Vocês podem limpar mais essa área aqui agora pra mim, ó. Por favor. Aí. Vamos ver o que o comerciante tem de bom. Eu tenho 41 de dinheiro. Me dá esses biscoitos tudo aqui. Me dá todos esses espetinhos. Tem mais 20% do que aqui? Lenhadores. É só lenhador. Aí não vale. Produção de erva mais um. Não, não. 37. Gastar tudo. E ainda compra mais o quê? Ervas. Um pouco de ervas. Pronto. Tô rei. É... Tá pensando o quê? Que eu vou morrer de fome, rapaz? Me respeita. Tá. Eu não fiz o quê aqui? Eu fiz a cervejaria, fiz o vivandeiro, que vai produzir os pacotes lá. Talvez eu já tenha algum. Tenho seis já disponíveis. Vamos ver as rotas agora. Agora eu consigo. Quinze ovos. Não tenho. Esse aqui eu tenho. Quatro ovos. Dá até pra dar uma aumentada, eu acho. Não, não tenho oito ovos. Pode ir. Tem mais alguma que eu posso fazer? Aqui carvão por três. Pode ir. E aqui farinha. Nenhum desses aqui tá liberado. Beleza. Deixa rolar. Determinação baixa por causa de... Provavelmente... Meu Deus do céu. Vai explodir isso daqui, Marcelo. Você não vai mandar ninguém aí pra resolver. Ih, faltou três tijolos. Já começa a vir pra cá que eu vou torrar. Tá, pode ir assim. Tijolos, tijolos. Tá produzindo? Como assim? Acabou minha pedra? Comerciante tá aqui ainda? Ainda tá, mas ele não tem tijolos. Eu esqueci completamente. Mas pera aí, ele tem alguma coisa... Ele tem... Eu vou pegar... Eu vou pegar óleo. Quanto de óleo eu preciso lá? Não vai explodir esse bagulho aqui. Pera aí, cancela. Preciso de treze óleos. Vou ter que pegar. Treze óleos. Troca aqui por combustível. Ainda bem que a troca aqui é meio que pau a pau. Beleza. E aí, agora eu faço isso aqui. É, mano. Você tem que jogar o que você tem na mão. Pode ir lá investigar. Vai. E eu já vou... Se eu recolher, eu recolho... Trinta vinho e cinco pacotes de luxo. Rota comercial concluída. Uma já, né? Tem mais alguma que eu posso fazer? Nenhuma. Aqui ó. Só coletar. Só clicar aqui ó. Pimba. Aí vai aumentando a... Como é que é o nome? É tipo uma... Como se fosse uma lealdade, né? Vai aumentando. Conforme vai fazendo as trocas e vai ficando cada vez melhores as trocas. Tentar botar os pacotes pra cima. E deixar vinte pacotes disponíveis. Vamos ver se assim melhora. Aqui vai erva, né? Na produção lá do... Do troço lá, né? Mano, eles não trouxeram ainda os negócios. Vai explodir, bicho. Trouxeram só três. Olha lá. Foi tomar cafezinho ocioso. Não, peraí. Dessa vez eu cliquei pra fazer, né? Dessa vez eu cliquei. Chegou mais gente aqui. Me dá... Isso aqui. Contrato de sangue. Um acordo suspeito. Ganhei dez de âmbar sempre que um aldeão morrer ou deixar a colônia. Olha aqui, ó. Que interessante pra combar com aquele de toda vez que perde um aldeão. Aqui, ó. Esse é interessante. Já comba aqui, ó. Toma. E vamos abrir... Pra onde agora? O que que tem nessa daqui? Tem mais... Carvão. Carvão não, né? Combustível. Concluiu mais uma rota. Já pega aqui o material. Show de bola. E posso mandar essa aqui de trigo, ó. Dá pra fazer ela quantas vezes? Duas. Se eu fizer três vezes, será que conta? Se eu fizer duas vezes, será que conta como uma... Como duas mesmo? Vamos ver. Vamos testar. Prender. Oito. E eu vou trazer os meus lenhadores... Um lenhador só pra cá. Trazer os dois, na verdade. Cadê o outro? Trazer pra cá. E vamos abrir aqui, ó. Vai. Vou até diminuir um pouco. Vai. Vai, 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 vai. Um armazém aqui e se vira. Guarda o material aí. Ok. Botar mais um pra te ajudar aqui. Mais gente pegando comida aqui. Comida subiu. Beleza. Mano, por que que eles não tão vindo... Eu coloquei pra queimar óleo na fornalha, por acaso? Não. Não tá pra queimar óleo na fornalha. Eles usaram o óleo em algum outro lugar que eu não faço ideia de onde foi. Tá. Consegui completar a ordem aqui dos humanos. 25 de dinheiro. Vai explodir. 1 minuto 53. Não vai dar tempo. Cancela. Vamos tentar com os barris. Não tô fazendo cerveja mesmo. Tentar mais uma vez. Vamos ver. O que é que eu deveria ter feito? Eu deveria ter comprado mais óleo, né? Vamos ver se eles... Acho que dá tempo, viu? Eles vão entregar. Vamos começar. Se eu usar a essência agora, eu acho que isso aqui cai abaixo e dá tempo de não explodir. Mas se explodir, eu perco os dois. O bom é que perdendo os dois, eu ganho 20 de dinheiro. Deixa eu ver o que tem de blueprint aqui pra liberar. Taverna. Tá. Eu posso produzir minha cerveja e posso espalhar a cerveja agora. Deixa eu só pôr pra queimar aqui. A essência. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vai dar em cima. Nossa, olha isso. Ih, meu Deus do céu. Foi muito em cima isso aqui. Foi muito, muito em cima. Caramba. Alguma coisa gastou óleo, eu não sei o que foi, tá? Não vou nem procurar. Ó, terminou mais uma rota comercial. Pode coletar. Ah, mas conta como uma só. Olha lá. Conta como uma só. É... Mano, leva esse espetinho aí. O que mais? Leva esse aqui também e aí já completa, né? Beleza, completei as rotas comerciais. Muito bom. Aí, tá vendo? Facinho, ó. Easy peasy. Consegui, mano. Aí foi muito em cima. Cargada do cara. Mais 0,5 de reputação. As arpias estão felizes. Tá todo mundo feliz. O que eu preciso aqui pra continuar a brincadeira? Tem ervas nesse mapa? Não, não tem ervas. Só se eu plantar. Mas eu preciso do local de plantio de ervas, né? Acho que chegou um bom momento pra produzir minha cerveja agora, né? E agora rola já. Tome cerveja. Tome a taverna. Ninguém pra trabalhar aqui. Delete isso aqui. Um humano morreu. Ok. Me deu mais 10 não de gold. Quanto tá meu dinheiro? 50 já. Nossa senhora. Olha o tanto de combustível. Muito combustível. O que eu tenho pra resolver aqui? Putz, agora dá pra resolver com resina. Agora eu tenho bastante. Eu vou pegar a caixa de cosméticos e as três inscrições antigas. Pode ir, filha. Pode ir lá. Pode resolver. Rota comercial concluída. E a outra concluída também. Aumentou o nível aqui das rotas. Aí já vai melhorando. Cadê a ordem? Mais dinheiro. Eu preciso abrir mais uma caixa, né? Se eu colocar o centro da cidade aqui, vizinhança, eu ganho 12 ferramentas e aí eu abro a caixa e cumpro duas ordens seguidas. Então vamos lá. Pra fazer isso eu preciso de mais 8 barris aqui. Barril ou qualquer outra coisa, né? 1, 2, 3, 4, porque eu já tenho 4. E mais... Pode ser o posto de luz. 1, 2, 3, 4. E tô queimando a essência ainda. Muito bem, Marcelo. Parabéns. Deixa eles construírem aí. O que veio aqui pra mim de bom? Prensa, moinho de chuva, deg e fundidor. E se eu não quero nenhuma dessas? Agora eu posso pagar. Roda de novo. Casa de banho. Eu vou pegar o material pra poder utilizar isso aqui, ó. Que é um serviço. Então eu vou pegar a casa de banho. E vou consertar o mercado. Pode consertar o mercado. Beleza. E aí eu vou colocar o que aqui? Vou colocar, é claro, um armazém, né? Vem aqui. Solta a pausa e tome rua. Tome rua. Tome rua. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui era pra recolher, pô. Achei que era pra consertar ele. É aqui, ó. Que é o material. E aqui eu vou recolher. Esse carpinteiro aqui eu não vou usar, mas não. Já... Ou vou. Não, acho que eu vou reconstruir ele sim. Comida pra cacete aqui. Acho que eu vou meter mais um armazém aqui, viu? Ó. Tão de comida. Vamos, gente. Pode trazer esse cara pra cá. Batedores tão ociosos. Por quê? Acabou o tecido? Acabou o tecido. Tá, depois vocês voltam. Ih, eu cancelei. Será que eu perdi o material? Putz. Acho que volta pro armazém. Não, acho que volta pro armazém. Quanto falta pro comerciante chegar? Eu tô esperando o comerciante aqui, mano. Eu vou estourar nesse comerciante. Posso até pagar pra ele voltar antes, tá? Aqui, ó. Eu aumento a 0,5. Com a impaciência. Ó lá. E aí ele já... Não posso chamar de novo, né? Eu pensava que ele vinha na hora, né? Mas tudo bem. Chegou o comerciante. Vamos lá. O que você tem pra nós? Agora eu tenho dinheiro, meu amigo. Eu vou querer... Todos os seus materiais de construção. Todos os panos. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. 47. E aí, que mais que eu vou querer? As ferramentas também? Eu vou querer também todas as suas ferramentas. Eita pomba! 110. Tá, vamos ver o que a gente consegue aprontar com isso aqui. Tira algumas ferramentas, vai. Aí. 14 ferramentas. Nice. Agora eu tenho bastante material de construção. Dá pra fazer mais rotas, né? Aqui, ó. Posso fazer essa aqui de pedra ou essa aqui. Quantas eu consigo dessa aqui? O máximo é 5. Vai, leva embora. Tá, cervejaria. Tá produzindo já, né? É, tá produzindo. Mas não tá entregando, Marcelo. Vou botar um humano aqui, né? Tirar esses dois humanos daqui. E bota aqui. Põe ela também. Mais ordens. Hum, isso aqui eu tô produzindo. Mas eu também tô produzindo cerveja. Então, tome. 50 ruas. 50 ruas. Eu não tenho 50 pedras guardadas. Mas eu posso abusar disso aqui. Vamos lá, vai. Vamos tentar. Que é a última ordem, né? Quanto eu tenho de pedra? Zero. Muito bom. Show de bola. Zero pedras. Vamos parar com a produção, então, de tijolo. Carvão eu tô mantendo produzindo, né? 66 tijolos eu tenho. Então, vamos começar a armazenar essas pedras aqui. Bota alguém pra te ajudar aí. Eu tenho duas cervejarias? Ou eu tô maluco? Eu tenho duas cervejarias? Nossa. Sou um deus nesse jogo. Tá, peraí. Eu preciso... É necessidade de lazer, não é cerveja. Então, eu tenho que cumprir necessidade de lazer. Acho que mais uma lareira pequena aqui dava bom, né? Vou colocar aqui. A galera começou a tomar cerveja. Olha, apareceu uma matéria viva aqui porque eu tô com hostilidade alta. Como é que eu tiro ela daqui? Vou ter que... Ah, mas dá recompensa. Recompensa boa. Só que não tem ninguém pra trabalhar no momento. Dá pra esperar terminar a chuva, né? Esse campamento sucateiro vem pra cá. E eu vou fazer mais de um cortador de pedra. Eita, pomba! Esqueci disso aqui? Não, exterminaram. Que susto que eu tomei agora. Chegou, gente. Me dá isso aqui. Vem pra cá pra consertar isso aqui. Que susto que eu tomei agora. Eu achei que não tava fazendo o negócio. E você corta a madeira pra cá. Pode abrir aqui e aqui. Rota comercial concluída. Manda esse dinheiro pra cá. Quanto falta pro comerciante chegar? Se chamar imediatamente é meio estranho, né? Ó, necessidade de lazer foi feita. Cada cinco aldeões com a necessidade de educação. Tá, não tem educação. Clareiras ricas. Nós de recursos recém-descobertos possuem dez mais cargas. Ok. Muito bom. Entreguei essa aqui. Pode entregar. Acho que subiu o nível aqui. Beleza. Subiu o nível do centro. Então pode entregar. Certo? E com essa entrega eu posso abrir os pacotes que tem disponíveis. Pode abrir esse aqui. Me dá isso aqui. E pode abrir esse aqui também, né? Eu acho. Dezoito? Acho que pode. Investigar. Mais um ponto. Roupeiro. Fundidor. Padaria e prensa. Eu não tenho dinheiro, é isso? Pera aí. Como assim eu não tenho dinheiro? Roupeiro. O tanto que eu ganhei agora há pouco? Estou sendo achacado? Estou construindo um armazém aqui agora. O mercado ficou disponível. Bota alguém aí para trabalhar no mercado. E a casa de banho também ficou disponível. Só que eu não sei o que eu pego aqui. Acho que eu vou pegar... Sei lá o que eu pego aqui. Casaco, né? Roupeiro. Tá, mas faltou o que aqui? Casa de banho. Que eu vou produzir agora aqui. E o roupeiro. Pode ser aqui, do lado desse aqui. Que aqui vai fazer mais um armazém. Armazém nunca é demais, galera. Nunca é demais armazém. Quer dizer, é demais sim quando você gasta à toa, né? Eu não estou conseguindo armazenar pedra. Eu teria que esperar o comerciante e ele ter um pacote de pedra para mim. Para eu poder fazer esse trampo. Tira a pedra daqui. Tira aqui. Vocês duas não estão fazendo mais nada aí, né? Vocês duas. Ok, oficina simples. Vaza. Abrir aqui. Não tem nada demais. Mais uma ordem completa. O que eu ganhei aqui? Uma adega. Pode produzir vinho. Quais são as receitas? Ah, produz com frutos o vinho. Produtos em conserva. Isso aqui é os castores que gostam, né? E carne seca também. Mas todos com duas receitas fraquinhas, né? Só do vinho que é top. E produz bastante poluição. Tá bom, obrigado. E aí só fica faltando abrir as caixas agora que eu vou abrir nesse momento. Necessidade de banho aqui. Boto essa galera para trabalhar. Tem alguém trabalhando aqui? Não, mas deveria. Abriu mais uma clareira. Vou liberar dois lenhadores daqui. E colocar eles para começar a cortar madeira que nem gente agora. Deixa aí 30 de madeira. Ferramenta pode deixar no infinito. E nada de pacote de luxo. Mais quatro pessoas. E só fica faltando esse aqui de 50. E o resto agora eu dependo de abrir clareiras, né? Artesão. Acampamento do erborista. Pegar ervas, frutos e cogumelos, tá? Venha. Tem um monte espalhado de cogumelo. Embaixo aqui, ó. Tem bastante aqui. Armazém construído. Ah, não tenho ferramenta ainda. Eu quero mais um castor. Tira aqui do acampamento de lenhador. Chega. Mais um castor aqui. Boa. Poxa, tem um monte de castor agora disponível. Bota a arpia aqui para trabalhar. Porque ela vai produzir sais de banho. E eu posso fazer a adega também. Botar ela aqui. E fazer uma fazendinha aqui. Tá quase acabando já o cenário. Bom, agora na verdade não é mais no passivo, né? Se eu abrir aquela caixa. Cadê? Essa caixa aqui. Eu ganho 0,75. Tem mais outra aqui para abrir? Tem ninguém trabalhando aqui. Beleza. Vocês entregam aqui. Acabou as tábuas, né? Bastante madeira. Mas agora eu estou produzindo para valer. Agora vai. Esse acampamento de lenhador aqui está aqui à toa. Fazendo a linha. E aqui um campo dessa forma. Adega construída. Não posso fazer nada na adega. Mas era só para conhecer mesmo. Só para conhecer é ótimo. Tá. Agora é forçar para... O quê? Para abrir clareiras e aumentar a quantidade de reputação. Easy. Easy peasy. Pior que nessa altura do campeonato aqui faltou duas ferramentinhas. Está de sacanagem, né? Cadê o comerciante? Pode vir, filho. Vem para o pai. Nova ameaça. Matéria viva. Interessante dessa daqui é que vem recurso bom, né? Aqui, ó. Veio o orvalho. Isso aqui eu faço ferramenta. Bem interessante. Pode investigar. Traz mais gente. Não importa quem. Lenhador diminui, mas já foi. Ganhei dois de âmbar para cada 20 essência marinha produzido. Quero. Quero. Dinheiro eu tenho, meu amigo. Tem gente aqui? Já tem. Vou fazer mais um armazém aqui. Essa Hilda chegou. Essa Hilda, você trouxe pedra? Você trouxe pedra. Eu vou comprar essa pedra só de sacanagem. Só de sacanagem. Eu vou comprar essa pedra. Se eu pagar tudo aqui que tem disponível, o que mais que eu consigo comprar dela? De material de construção. E o restante não importa muito, né? Aqui tem a ferramenta direta também. E um pouquinho de insetos. Pronto. Só de sacanagem aqui. Só para fazer isso aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fazer quadradinho aqui. 5. 5 por 5 vai dar 25, né? Olha as estradas pavimentadas. Tem o que fazer mesmo, né? Então, Zé, o Ela. Eu tinha 132 de argila. Eu estava olhando no lugar errado, pô. Recursos de criação. Eu tenho 132 argila e eu estava miguelando para construir a estrada achando que eu não tinha. Toma. Ai, toma. Toma. Pronto. Acabamos o cenário. Boa. Olha aí, ó. Coisa bonita. Rapaz, mas vai pedra, viu? Vai achando que é brincadeira. Bem tranquilo, né? Bem tranquilão. Perfeito, gente. Mais uma completa. E aumentei o nível. Nível 7. Chalé do Explorador. Tenda do Druida. Rancho. Estrada reforçada. Aumenta uma estrada reforçada com cobre. Aumento de velocidade. Aqui é 25%. Mas vai cobre. Mas liberou a estrada reforçada. Centro comercial. É um pilar. A colônia é conhecida como centro comercial na região. Ganha um ponto de reputação. Sempre que você vender material no valor de 60 âmbar. Mas o ganho de reputação por determinação é reduzido de 50%. Coisas afiadas. Tá bom. Ok. Voltar para o mundo. Vamos ter que dividir em dois. De qualquer maneira. Vai ter que dividir em dois episódios. Não vai ter jeito. Mas conseguimos conquistar o primeiro ciclo. Agora é hora de finalizar. Vamos lá. É só clicar aqui. Aqui rola a animação. Mostra tudo que eu consegui. 224 de comida. Será que eu tinha que ter gastado antes? Espera aí. Para não arriscar. Deixa eu ir primeiro aqui. Pegar meus feitos. Me dá isso aqui. Abrigo grande. Cabe 6 pessoas. Show. Melhorias. Acho que agora eu consigo colocar aquela do ponto. Que é essa aqui. Não. Qual que é a do ponto? É essa aqui. Mais um ponto de viagem. Essa aqui é para ver mais instante. Custa 27. Dá para liberar essa aqui para levar carne e vegetais. É. Vamos ver mais instante. Pronto. Tem pouco ainda para fazer. Pouco melhoramento para ser feito. Se preocupa não. E vamos agora de fato finalizar o ciclo. Experiência obtida nesse ciclo. 1400. Conteúdo desbloqueado. Tudo isso aqui. Terminar o ciclo. É uma animação bem rapidinha. Não tem nada demais não. Até deu uma bugada aqui. Mas beleza. Já voltou. Então. Já temos de onde começar no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 A gente se vê lá. Tchau, tchau